Boca 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 Na porta do bar abaixando O garçom dando o toque e já vamos fechar Não sei se eu me faço de surdo Se faço daqui ou procuro outro bar Na chave do carro, na mesa, o celular Na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Ai eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é este de querer? Ai eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Ai eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é este de querer? Merece esse segurante, todo dia Ai eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Ai eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é este de querer? Meu bebê beija, quer ver? Eu não ia falar, sou de coco, eu dei no Brasil, que eu quero Super Beto ouvindo, gente, vai bombar Ah, 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 ah!